No papo de redação dessa semana, a gente vai falar sobre uma entrevista com uma escaladora chilena, a gente vai falar sobre um festival de filmes somente voltado para mulheres que vai acontecer na Inglaterra e sobre um seminário da Lei de Incentivo do Esporte. Vamos nessa! Antes de comentar os comentários, eu queria pedir para você assinar o canal. Não deixe de, além de clicar para assinar o canal, você também clicar no sininho, no símbolo do sininho, para que você receba as notificações via e-mail. É muito importante para a gente que cada pessoa que assista o vídeo assine o canal. Então, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer ao William Lopes Tristão. Ele deixou um comentário no nosso vídeo da semana passada. William, muito obrigado pelo seu comentário. A gente gostou bastante. William falou que ele acompanha bastante o canal e ele é bombeiro militar no estado de Minas Gerais. William, parabéns para você. Parabéns pela sua profissão. Uma das profissões mais altruístas que existem. É muito importante para o escalador e para quem pratica esporte outdoor, ou montanismo, qualquer outra atividade que você tenha que sair da cidade, que existam bombeiros de prontidão para socorrer a gente em alguma emergência. É claro que a gente não quer que aconteça uma emergência. Mas, no caso de acontecer uma emergência, tem profissionais como você, que é um bombeiro militar, que dá bastante força para a gente. Muito obrigado. A gente espera outras mensagens suas aqui no nosso canal. Um outro comentário que a gente viu essa semana foi do Renan Alves. A gente agradece muito o seu comentário. Renan, muito obrigado por ele. O tamanho do comentário sempre aumenta, agrega para o nosso vídeo. E a gente acredita que realmente ficou muito pequena a imagem que a gente colocou. A gente vai seguir a sua sugestão, vai colocar a imagem um pouco maior, bastante maior, para que as pessoas que assistem o nosso canal via celular, via computador, ou que tem uma tela pequenininha, também possam ver o comentário que a gente está comentando. Com respeito ao que você falou do podcast, a gente achou a sugestão bastante interessante. A gente vai dar uma estudada nela. Até mesmo porque dá para a gente, no formato que a gente está utilizando agora, dá para a gente colocar como se fosse um áudio. O único porém, a única observação, é que a gente usa bastante imagem para ilustrar o que a gente está falando. A gente usa pedaços de vídeo, a gente usa fotos, a gente mostra o site o qual a gente está falando, e eu acredito que isso possa se perder um pouquinho na hora de você colocar em podcast. Mas a gente vai dar uma estudada no que você falou, vai verificar se é possível, e se não vai perder a riqueza que a gente tem de detalhes quando a gente mostra a imagem. Muito obrigado, a gente espera outras mensagens suas no futuro. Uma outra mensagem que a gente recebeu essa semana foi do Eduardo Ferreira Dias. Eduardo, muito obrigado pela sua mensagem, apesar de curta, a gente apreciou bastante. E não deixe sempre de enviar mensagem para a gente. Seja você, Eduardo, seja qualquer outra pessoa, envia mensagem para a gente, sugerindo artigo, contestando, ou pedindo mais detalhes de alguma notícia, pedindo que a gente utilize alguma outra abordagem a respeito de qualquer reportagem que a gente tenha falado no canal do YouTube ou tenha publicado no site. É muito importante a gente ter esse canal de comunicação com o leitor para a gente poder melhorar a cada dia e produzir um conteúdo de qualidade o qual a gente é reconhecido hoje. Um outro comentário que a gente recebeu essa semana foi do Marcelo. Marcelo, muito obrigado pelo seu comentário. Acontece que o comentário que você deixou, deixou a entender que você não leu o artigo. O artigo estava falando sobre os benefícios da cafeína. Não estava comparando cafeína com qualquer outra droga lícita ou ilícita. Eu achei interessante você falar que maconha e cafeína, nesse artigo a gente não comparou maconha, cocaína, qualquer outra coisa com cafeína. Era somente para enumerar as vantagens que tem de você utilizar a cafeína como atleta. Até mesmo porque a gente acha no site e na minha opinião pessoal, é que cada um é responsável por aquilo que consome. Então eu acredito que esse dado que você deixou de que a maconha mata mais que cafeína, eu acredito que necessita um pouquinho mais de dado, porque parece mais uma afirmação baseada em sofismo. Não parece muito verdadeira quando você colocou. Caso você queira, envia para a gente os dados que comprovam realmente esse tipo de comparação, que a gente pode fazer uma abordagem no futuro. Muito obrigado pela sua mensagem. A gente conta mais com mensagem sua no futuro. Uma outra mensagem que a gente recebeu essa semana foi do Daniel Dacol. Daniel, muito obrigado pela sua mensagem. O Daniel contestou o número de que 45 milhões de pessoas no Brasil possuem mobilidade reduzida. Esse número foi tirado do IBGE, esse número não foi tirado da minha cabeça, o Daniel. Esse número é verdadeiro. O que é mobilidade reduzida? Mobilidade reduzida pode ser uma deficiência física, pode ser uma deficiência sensorial, uma deficiência de locomoção. Ou seja, está incluído em mobilidade reduzida as pessoas que são idosas, que têm dificuldade em locomoção, as pessoas que são deficientes visuais, as pessoas que possuem obesidade mórbida e assim por diante. Por isso que é um número muito grande. E realmente é um quarto da população brasileira. Você pode estar se comparando que, ah, eu conheço poucas pessoas. Sim, na sua bolha social a qual você vive, talvez existem poucas pessoas. Mas existem muitas pessoas com essa mobilidade reduzida. Essa foi uma iniciativa do Grupo Paulista de Montaísmo, que a gente deu destaque. Nós somos o único veículo outdoor que enaltece as pessoas com esses tipos de projetos sociais, de inclusão social no montanhismo, na escalada e qualquer outro esporte outdoor que existe. Você pode procurar que quase nenhum veículo outdoor publica por aí. E a gente dá importância para isso, porque a gente acredita que o esporte outdoor, ele é muito mais do que promover aventureiros na TV a cabo. Ele é um esporte para você incluir as pessoas. E se você tem um projeto social, se você quer divulgar o projeto social que você faz para a comunidade aceitar o montanhismo ou se integrar ao montanhismo, pode enviar para a gente que a gente divulga com prazer e dá o devido destaque. Como a gente faz semanalmente aqui no nosso canal, a gente dá umas sugestões de canais. Existe um canal que já entrou no nosso radar várias vezes e as pessoas já entraram em contato para a gente falar dele, que é o canal do Escaladas Clássicas. O canal do Escaladas Clássicas é feito por cinco pessoas. É pelo Guilherme Ramos, é pelo Lucas Sato, pelo Mauro Chiara, Mauro Melo e pelo Rodrigo Mota. Esses cinco, eles divulgam conteúdo o tempo todo, tanto no site deles, quanto no canal. Ele é um canal de vídeos um pouco mais contemplativo. Eles não têm muita interação com o leitor, eles não leem mensagens, eles simplesmente mostram alguns pedaços de escalada, vários treques que eles fazem em alta montanha, tanto aqui no Brasil como no exterior. Se eu tivesse que fazer uma recomendação para você, tanto o Guilherme como o Luca, os dois mauros, o Rodrigo, é o seguinte, vocês poderiam fazer uma... ligar mais com o espectador do seu canal. vocês falarem um pouquinho mais, vocês divulgarem mais o lugar onde vocês estão escalando. Por que vocês estão escalando aquela via? Quais são as características daquela via? Qual foi as dificuldades que vocês acharam? Quais os conselhos que você tem que dar? E assim por diante. Porque senão o canal fica um pouco contemplativo e pode não ficar muito interessante para quem não gosta muito de escalada. E aí vocês podem estar perdendo um pouquinho o público por conta desse detalhe. Mas fica a sugestão do canal Escaladas Clássicas, ele é muito interessante, é um dos poucos canais de escalada que não focam somente em escalada esportiva, focam também em escalada clássica. Um outro canal que a gente tem para sugerir é o Van Life Diaries. Esse canal é conduzido por um casal australiano, eles têm uma atualização semanal e eles sempre mostram vários personagens, várias pessoas que estão vivendo o Van Life. O que que quer dizer vivendo no estilo Van Life? Viver no estilo Van Life é você morar em um motorhome e poder optar, segundo o canal Van Life Diaries, por uma vida simples. Então eles mostram como as pessoas montaram os seus veículos, quais são os modelos preferidos dela, quais são as dicas que elas dão para que você possa viver dentro de um motorhome, para que você possa comprar um motorhome, mobiliar um motorhome e assim por diante. Vários personagens, várias histórias passam por eles. Eles dão boas dicas, eles dão boas interessantes, eles até ensinam como que monta um motorhome. Se você, depois de assistir esse canal do Van Life, se tiver vontade de construir o seu próprio motorhome, a gente tem uma série de artigos no site que ensinam você a entrar nessa vida de Van Life. A gente tem a dica de um livro completo, um e-book, que ensina como você monta um motorhome a partir de uma Kombi. A gente também tem uma série de artigos que fala como é que você constrói um motorhome a partir de um furgão. A gente vai deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você quiser montar o seu motorhome, bem-vindo à tribo. Entrou no nosso radar também essa semana o documentário Just Move. O documentário Just Move é elaborado pelo Ido Portal. Ele está gratuitamente no YouTube e ele fala sobre a importância que tem das pessoas praticarem esporte, as pessoas não ficarem sedentárias em casa. As pessoas simplesmente estarem sempre em atividade física. Esse filme é em inglês, ele tem legenda, e ele é muito interessante, ele está dividido em várias partes, mas ele é muito interessante para que você assista, e entenda e passe para uma outra pessoa a qual também é avessa a fazer atividade física. Então, recomendo o documentário, ele não é muito longo, ele tem mais ou menos 45, 50 minutos, e aí você pode entender a importância que existe, tanto para você como para a sua família de você praticar o exercício. Então, fica a dica do documentário Just Move, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo. Entrou no nosso radar essa semana um seminário sobre a lei do incentivo do esporte que vai acontecer em Passos, em Minas Gerais. Passos fica mais ou menos a 350 km da capital, Belo Horizonte, e vai acontecer no dia 31 de agosto próximo. Esse seminário vai acontecer na sede da AMEG, e ele é muito importante para que associações, atletas, prefeituras, jornalistas, atletas, academias, escalada, de qualquer outro esporte, entenda os detalhes e entenda como funciona o programa da lei do incentivo do esporte. Porque a gente fica só pensando em futebol o tempo inteiro e esquece que esportes são outras modalidades, como, por exemplo, o esporte outdoor. As pessoas que praticam e são entusiastas de esporte outdoor precisam fazer sempre esse tipo de seminário como esse que vai acontecer em Passos sobre a lei do incentivo do esporte. Nesse seminário vai tocar em pontos como a Bolsa Atleta, como que um atleta profissional pode se portar, se realmente alguma associação que por um acaso queira cercear o direito de alguém ter Bolsa Atleta, se ela pode fazer isso ou não, quais são os direitos e quais são as obrigações do atleta, da academia, da cidade e assim por diante com quem quer incentivar alguma modalidade esportiva. Então, fica a dica, eu vou deixar a descrição, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e espero que, pelo menos, quem esteja assistindo esse vídeo participe do seminário. Então, nosso radar também essa semana, o Sheik Stream. O Sheik Stream, ele é um festival de filmes outdoor somente voltado para mulheres e com seminários para que roteirista, produtora, criadora, diretoras, todas as mulheres que queiram trabalhar com o filme outdoor, trabalhar com documentário de natureza, sejam incentivadas a estudar e a saber mais sobre esse tipo de gênero. Esse curso que vai acontecer vai ser lá na Inglaterra, na cidade de Bristol, no dia 5 de outubro. Só que quem estiver querendo participar tem que correr o deadline, é até o dia 5 de setembro que eles vão estar recolhendo inscrições. Ah, mas é lá na Inglaterra. Sim, é lá na Inglaterra que está tendo essa iniciativa de inclusão de mulheres no universo outdoor. Para quê? Para que mais mulheres estudem, escrevam, retratem, documentem o universo outdoor e não somente ficam participando do universo outdoor como o objeto do filme. Caso não tenha oportunidade de participar nesse seminário lá em Bristol, também vai ter outros cursos que vão acontecer nos Estados Unidos e em outros países. Caso você queira trazer para o seu país esse curso, entre em contato com o pessoal lá do Bristol, do BFI, que é Bristol Film Institute, para que você traga ele e também incentive as mulheres no seu país. Ou no Brasil, ou em Portugal, ou onde você esteja assistindo esse vídeo. Vou deixar o link do festival aqui embaixo e eu espero que a gente tenha mais mulheres brasileiras participando desse vídeo. Então, no nosso radar essa semana, a entrevista que a escaladora Belen, Vi Ailon, deixou no site Passo Clave. A chilena tem 28 anos, é uma escaladora muito forte, ela é realmente uma escaladora de alto desempenho, ela já encadenou vias de 10A, 10B, está malhando vias de 10C lá na Espanha, ela falou sobre quais são os melhores lugares para escalar no Chile, falou um pouco sobre a carreira dela, como que ela começou, como que ela treina, como que é o estilo de vida dela, como que está sendo a viagem dela na Espanha, ela descreve que ela adquiriu um motorhome lá na Espanha e ela está conseguindo viajar para vários lugares lá e quando ela volta para o Chile, alguém fica tomando conta desse motorhome para ela e ela realmente é uma escaladora de alto nível, ela somente não fala que é de alto nível em jornal por aí, ela é escaladora de alto nível mesmo. Então, é muito interessante você ver até o formato que foi a entrevista, você conhecer um pouquinho mais sobre as escaladoras fortes que existem aqui na América do Sul, para que você procure conhecer não somente a escaladora, como os locais que ela fala que são lugares muito interessantes de você conhecer. Eu vou deixar o link da entrevista aqui embaixo e vou deixar também o vídeo da entrevista que ela deu para o site Passo Clave. Entrou no nosso radar essa semana um artigo sobre crossfit e o empoderamento feminino. O artigo foi escrito pelo box de crossfit Ares, que é lá de BH, muito interessante, ele é muito bem escrito pela jornalista Raquel Capanema e nesse artigo ele aborda vários pontos de como o crossfit incentiva as mulheres a ficarem empoderadas. Como o crossfit ele não é segregador. Como que o esporte ele incentiva muito mais as mulheres ficarem independentes, os homens respeitarem as mulheres e que alguém usar shortinho não tem nada a ver com o feminismo ou com o machismo. As pessoas usam o que elas querem e elas devem ser respeitadas por aquilo que elas são. Não somente ficar gritando porque uma ou outra não está seguindo um padrão pré-estabelecido que a sociedade fala para ela. Se você for num box de crossfit muito provavelmente todas estão usando roupas mínimas suadas fazendo bastante exercício e ela toca no ponto de que nenhum esporte torna nenhuma mulher masculinizada. O esporte torna a mulher independente torna a mulher empoderada e assim por diante. Então o artigo é simplesmente um documento de feminismo mostra que feminismo não é ficar gritando porque alguém desenhou uma charge de shortinho. Feminismo é você ficar pregando a igualdade de homens e mulheres e o crossfit é uma dessas ferramentas que deixam as mulheres se sentindo independente, poderosas e simplesmente saudáveis. Então eu vou deixar o link para esse artigo aqui que ele é bastante interessante e bastante sugerido para você que acha que só porque vai fazer um esporte vai ficar em boa forma física vai ficar masculinizada. Essas foram as notícias que entraram no nosso radar essa semana. Peço a todos que não deixe de assinar o canal clique no sininho para que você receba as notificações via e-mail e que mandem mensagem para a gente com sugestão de artigo reclamando de alguma coisa e assim por diante. Vai dar um feedback para você. a gente vai explicar se a gente fizer alguma bola fora ou alguma coisa do gênero. E acompanha a gente nas redes sociais tanto no Facebook quanto no Instagram quanto no Twitter. Um abraço e até semana que vem. e até semana que vem. Tchau, 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 tchau.